os seus limites, e eu quero iniciar profetizando algo sobre a sua vida, erra suas mãos aí, depois dessas sete semanas, você vai ver resultados extraordinários na sua vida, depois dessas sete semanas você vai ver portas abertas na sua vida como nunca antes, depois dessas sete semanas você vai conseguir alcançar o que não tinha conseguido alcançar durante esses primeiros seis meses do ano, depois dessas sete semanas, e eu vou profetizar algo ainda mais acelerado, depois de cada ministração, durante essas sete semanas você já vai ver os frutos do que o Senhor está fazendo, depois dessas sete semanas você vai ter um resultado que vai ser realmente todo o acúmulo das bênçãos que o Senhor vai liberar sobre a sua vida, você vai romper os limites, você vai quebrar as resistências, você vai despedaçar os obstáculos, você vai remover as pedras, e você vai entrar num caminho sem nenhum tipo de impedimento, os próximos seis meses do ano serão meses nos quais você vai viver uma vida plena, realizada, cheia de resultados, se você acredita por favor reaja, aleluia, tome seu lugar, e abra a palavra, hoje não é mais abra a palavra, abra aí seu celular, vai no aplicativo no seu celular, ou simplesmente observe os telões, em Miqueias 2, no verso 13, O tema de romper limites tem se tornado um dos temas mais falados na atualidade, de um tempo até hoje, há uma crescente onda de pessoas falando sobre romper limites, sobre quebrar as resistências, sobre alcançar resultados, mas nós não podemos esquecer um fator fundamental, a única maneira de quebrarmos os limites, é que esse rompimento inicia de dentro para fora, esse rompimento nunca inicia de fora para dentro, inicia de dentro para fora, inicia no mais profundo do nosso ser, inicia no nosso espírito, é por isso que hoje nós vamos abordar um tema que eu creio, que vai empoderar o seu espírito para você romper os limites, para quebrar as resistências, para aplanar todos os lugares que estavam deformados pelas trevas, Miqueias 2, 13 diz o seguinte, Esta é uma palavra profética que fala a respeito de alguém, alguém que tem a capacidade de abrir os caminhos, de abrir caminhos onde não existem, aqui é traduzido como, subirá diante deles o que abre o caminho, mas no original, a tradução mais precisa, viria a ser a seguinte, subirá diante deles o rompedor, subirá diante deles o desbravador, e eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles, e o Senhor a sua frente, nesta passagem nós vemos, a manifestação de Jesus, como aquele que abre os caminhos, como o rompedor, como o desbravador, aquele que é capaz, de poder abrir um caminho onde não existe, então quando a palavra diz, subirá diante deles, está falando de uma antecipação profética, primeiro era necessário que ele subisse, primeiro era necessário que ele rompesse, mas para ele poder romper isso, ele precisava manifestar a sua essência de rompedor, Jesus é o rompedor por excelência, ele é capaz de abrir caminhos onde não há, e hoje você vai ser empoderado no seu espírito, para receber a unção do rompedor, porque ele rompeu, você também será capaz de romper, parece que você não está acreditando, eu disse, o rompedor, vai se manifestar através de você, a unção que está em você, vai vir, para fora, a unção de dentro, vai se manifestar, fora, o que está dentro de você, é a unção do rompedor, a unção do desbravador, se você tem Jesus no seu coração, o rompedor está dentro de você, diga para a pessoa que está do seu lado, o rompedor está dentro de você, eu gosto da palavra rompedor, porque implica violência, implica que não existe possibilidade, de que algo fique fechado, na frente dele, falando de Jesus, o profeta diz, subirá o rompedor, ele irá primeiro, mas depois dele haverá também, um corpo, haverá uma igreja, que romperá, e eles passarão pelas portas, nesta manhã, um som do rompedor, vai se ativar dentro de você, um som do rompedor, vai ser despertada dentro de você, dentro de você, existe a capacidade de você quebrar, todas as barreiras, dentro de você existe a capacidade, de abrir caminhos onde não há, dentro de você se encontra, a unção do rompedor, e nesta manhã, essa unção vai se manifestar, o teu espírito nesta manhã, vai ser despertado para você, manifestar a unção do rompedor, e só quem acredita, por favor reaja, segundo o que você acredita, agora veja algo interessante aqui, diz, subirá diante deles, o que abre o caminho, o desbravador, o rompedor, eles romperão, diga, eu vou romper, eu vou romper, mais uma vez, eu vou romper, agora com convicção, diga, eu vou romper, eu vou romper, mas por que você vai romper, porque o rompedor, já subiu na nossa frente, porque Jesus já abriu, um novo e vivo caminho, o hebreu diz, e fala a respeito, de um novo e vivo caminho, onde não havia caminho, Jesus, ele veio como rompedor, para desbravar esse caminho, e ele diz, eles também romperão, diga, eu vou romper, tem alguém aqui que vai romper, diga eu, tem alguém aqui que vai romper, diga eu, agora, essa palavra, romper, é uma palavra muito interessante, no hebraico significa, o seguinte, a palavra, parats, e significa, arrebentar, derrubar, destruir, arrombar, abrir, brecha, hoje você vai ser empoderado, para arrebentar, romper, tem a ver com abrir a madre, de uma mulher, se você nasceu, você já nasceu, rompendo, e no verso 27, diz, e aconteceu que estando ela, para dar a luz, lembre-se a palavra, romper, tem a ver com dar a luz, com abrir a madre, de uma mulher, e aconteceu que estando ela, para dar a luz, havia gêmeos, no seu ventre, ao nascerem, um poça mão, fora, e a parteira, tomando a, le atou um fio encarnado, e disse, este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse, como rompeste saída, e lhe chamaram, Pérez, depois lhe saiu o irmão, em cuja mão, estava o fio encarnado, e lhe chamaram, lhe chamaram Zerá, aqui nós vemos, uma mulher, que carrega gêmeos, no seu ventre, mas algo acontece, no ventre, dessa mulher, existe uma batalha, no ventre, dessa mulher, os gêmeos, estão, se degladiando, por quem será, o primeiro, em sair, existe uma batalha, entre esses gêmeos, e veja, diz, e aconteceu, que estando ela, para dar a luz, aqui fala, de um tempo específico, cada vez, que a palavra, revela detalhes, relacionados ao tempo, está falando, de uma perspectiva, profética, eu creio, que tudo, que aconteceu, na tua vida, te trouxe, até aqui, mas a partir de hoje, algo vai se manifestar, que vai te levar, para você, ter uma vida, plena, uma vida, bem realizada, agora, é necessário, romper, veja o que acontece, e estando ela, e aconteceu, que estando ela, para dar a luz, havia gêmeos, no seu ventre, ao nascer, em um poço, a mão, para fora, vem com a bispo Davi, nós vamos ilustrar isso, meu gêmeo, vamos ilustrar, o que estava acontecendo, no ventre, havia gêmeos, no ventre, no ventre, existia uma batalha, eles estavam batalhando, por quem seria o primeiro, que sairia, um queria sair primeiro, mas o outro, lutava com ele, e dentro dessa batalha, no ventre, dentro da batalha, na zona, na qual, eles tinham ficado, durante nove meses, a zona de conforto, era chegado o tempo, no qual, alguém tinha que se esforçar, alguém tinha que romper, e a palavra diz, que os gêmeos, batalhavam, havia uma luta, entre eles, havia, a existência, de uma força, em cada um deles, tentando sair, mas aconteceu algo com um, um deles, conseguiu, empurrar o irmão dele, e puxou a mão para fora, mas veja algo, enquanto ele puxou a mão para fora, conseguiram, fazer algo na mão dele, amarraram um fio, vermelho, vem cá, eles estavam lutando, e um deles, colocou a mão para fora, mas veja o que aconteceu, fica aí bispo Davi, eu quero que você entenda, o que aconteceu, ao nascer, em um pôs a mão fora, e a parteira tomando lei, leatou um fio encarnado, e disse, este saiu primeiro, quando estavam lutando, um deles, conseguiu, abrir o caminho, e puxou a mão para fora, e a parteira disse, este saiu primeiro, no original disse, este, rompeu primeiro, este conseguiu, abrir o caminho, no meio da luta, ele conseguiu, se abrir o caminho, é necessário, que alguém se determine, a romper, eu quero te anunciar, algo nos próximos seis meses, você vai viver, um avivamento, como nunca antes, mas, por isso, é que é necessário, que você abra caminho, que você rompa, nesta manhã, que você se determine, abrir a madre, no meio da luta, o avivamento, e o rompimento, estavam lutando, o avivamento, sempre quer se manifestar, mas é necessário, que primeiro, alguém abra caminho, é necessário, que alguém, seja o rompedor, hoje, teu nome é, Peretz, hoje, teu nome é, Peretz, eu disse, hoje, o teu nome é, Peretz, hoje, tua identidade, é a identidade, de um rompedor, diga para a pessoa, que está do seu lado, hoje, eu sou Peretz, diga, hoje, eu sou Peretz, hoje, eu sou um rompedor, e a partir, do rompimento, que você vai provocar, o avivamento, vai se manifestar, rompimento, e avivamento, sempre estão juntos, o avivamento, quer se manifestar, há uma luta, entre os dois, mas é necessário, que o rompimento, saia primeiro, é necessário, que o rompimento, ele, se manifeste, antes do avivamento, se manifestar, é necessário, que o rompedor, abra o caminho, para que o avivamento, para que a glória, para que o esplendor, se manifeste, estas sete semanas, são o tempo, para você, abrir o caminho, para tudo, que vai vir, depois disso, nos próximos, dias, e nos próximos, nas próximas, ministrações, você vai romper, abrir um caminho, para que a glória de Deus, se manifeste, na tua vida, como nunca, antes aconteceu, tem alguém aqui, acreditando nisso, diga eu, diga eu, sou Peretz, agora, diga eu, sou um rompedor, diga eu, sou um rompedor, diga eu, sou um rompedor, subirá diante deles, o rompedor, e eles romperão, sabe porquê, você e eu, podemos romper, porque Jesus, tem na sua natureza, a essência, do rompedor, e Jesus, está dentro de nós, para nós, podemos, quebrar, todas as limitações, para superar, todos os limites, para quebrar, todas as resistências, dentro da cultura brasileira, existe, uma crença, muito enraizada, a cultura, e essa crença, fala, de um espírito, o espírito, conhecido, na cultura, como, o, tranca a rua, quantos de vocês, já ouviram falar disso, o tranca a rua, tranca, impossibilita, bloqueia, a única maneira, de você, quebrar, toda a resistência, das trevas, seja, qual for o nome, se nessa cultura, é o tranca a rua, eu não sei, qual é o nome, real, mas eu sei de algo, que a unção, que está em você, é maior, que toda a operação, do tranca a rua, eu sei, que se as portas, estavam fechadas, hoje, você vai arrombar, as portas, eu sei, que se não havia caminho, hoje, você vai abrir, um caminho, eu sei, que se não existir, a possibilidade, hoje, você vai desbravar, uma possibilidade, e não haverá, tranca a rua, na tua frente, capaz de impedir, que você, consiga romper, porque a tua essência, é a essência, do rompedor, a tua genética, é a genética, do rompedor, e você vai romper, para que depois, a glória do Senhor, se manifeste, não existe, manifestação, da glória do Senhor, sem que primeiro, aconteça, um rompimento, hoje, você está sendo, empoderado, para romper, para abrir o caminho, para desbravar, possibilidades, porque depois disso, você vai viver, um tempo de oportunidades, volte a Miqueias 2, 13, diz, subirá diante deles, o rompedor, eles, romperão, diga, eu vou romper, eu vou romper, diga, eu vou romper, tem alguém aqui, que vai romper, diz, entrarão pela porta, porque é importante romper, para entrar, pela porta, há portas, na tua frente, te aguardando, mas, as trevas, tentam resistir, a batalha das trevas, é, nas portas, a batalha das trevas, é, para impedir, o teu acesso, a algo diferente, a batalha das trevas, é, tentar bloquear você, para mudar de fase, para você, não conseguir, mudar de estação, mas, a unção do rompedor, está sobre você, para você, desbravar o caminho, para você, quebrar as limitações, para você, romper, os limites, agora, diz, eles romperão, entrarão pela porta, diga, eu vou entrar pela porta, mas, antes de entrar pela porta, você tem que romper, diga, eu sou um rompedor, sabe, porque, muitas pessoas, não vivem, o que Deus tem, para elas, porque, de fato, elas não entendem, que antes, de passar pela porta, é necessário romper, cada fase, nas nossas vidas, requer de uma porta, e a porta, é providenciada, pelo Senhor, mas, as trevas, fazem uma batalha, nas portas, para tentar, impedir, que você passe, para tentar, impedir, que você atravesse, para tentar, impedir, que você mude, de fase, é por isso, que é necessário, a unção do rompedor, a unção do desbravador, para você, atravessar, pelas portas, em inglês, existe um termo, que, realmente, exemplifica, de maneira clara, o que é, o rompimento, é breakthrough, breaking through, é atravessar, é você arrombar, se não, existe possibilidade, de você, passar, você arromba, se não existe, a porta aberta, você abre a porta, se o caminho, não está preparado, você determina, o caminho, então, a unção do rompedor, é uma unção, violenta, é uma unção, que faz, com que as portas, que Deus preparou, para você, elas sejam, abertas, eles romperão, e atravessarão, pela porta, não tente, atravessar, pela porta, sem primeiro, romper, primeiro, tem que romper, para atravessar, pela porta, a maioria das pessoas, fica na porta, e fica reclamando, na porta, e fica dando voltas, na porta, porque que nada acontece, porque que para outros, acontece para mim, não, porque que sempre, que eu estou prestes, a experimentar algo, não acontece, porque que eu sempre, chego no quase, mas nunca, acontece para mim, sabe porquê, porque você, não rompeu, e enquanto você, não romper, a porta, que está preparada, para você, não vai se abrir, e você, não vai poder, mudar de fase, abra Mateus 11, no verso 12, o problema, é que você, foi treinado, num evangelho, muito, inofensivo, o problema, é que quando, te falaram, do evangelho, falaram para você, que o evangelho, era só amor, e você, com amor, não consegue, romper as portas, Mateus 11, 12, diz o seguinte, desde os dias, de João Batista, falando do tempo, desde os dias, de João Batista, até agora, o reino do céu, se é tomado, por esforço, diga comigo, o esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele, diga comigo, o esforço, mais uma vez, diga esforço, é interessante, essa palavra, esforço, significa, violência, significa, forçar passagem, significa, infligir, violência, então, aqui a palavra, do Senhor, disse, desde os dias, de João Batista, até hoje, algo acontece, no reino dos céus, existe uma batalha, no reino dos céus, existe uma luta, no reino dos céus, diz, se faz violência, contra, o reino dos céus, mas depois diz, o reino dos céus, se tomado, por esforço, o reino dos céus, se tomado, pela capacidade, de você, aplicar a força, infligir violência, e os que se esforçam, aqui diz, e os violentos, impetuosos, os que fazem uso, da força, se apoderam dele, você deve entender algo, Deus, já te abençoou, com toda sorte, de benção, não é só para você, cantar isso, eu te abençoou, com toda sorte, de benção, ei, Deus, já te abençoou, com toda sorte, de benção, então, porque que eu não vivo, porque é necessário, você romper, há uma batalha, há uma luta, há violência, que é exercida, contra, o reino dos céus, desde os dias, de João Batista, até agora, há uma violência, há uma força contrária, tentando resistir, o reino dos céus, e por isso diz, mas, os violentos, ou, os rompedores, eles se apoderam, do reino, enquanto você, não usar, a unção, do rompedor, você não vai poder, se apoderar, você não vai poder, segurar, você não vai poder, tomar as promessas, de Deus, essa palavra, apoderar, é uma palavra, que significa, pegar, diga comigo, pegar, o que a palavra, está dizendo, Deus já te abençoou, com toda sorte, de bênçãos, a sorte, de bênçãos, está neste lugar, mas, algo acontece, há uma resistência, enquanto você, está prestes, a pegar, as suas bênçãos, há uma resistência, das trevas, que empurra você, há uma resistência, há uma força, que tenta limitar você, mas, a palavra diz, o reino dos céus, é tomado, pelo esforço, o reino dos céus, é tomado, pela violência, o reino dos céus, é tomado, por aqueles, que tem, a unção, do rompedor, quando você, está prestes, a pegar, a sua bênção, presta atenção, as trevas, vão te resistir, como nunca, antes, te resistiram, se você, não está sentindo, resistência, das trevas, é porque você, não está prestes, a pegar, a sua bênção, mas, quando você, está prestes, a pegar, a sua bênção, a bênção, que Deus, já liberou, não é que Deus, vai liberar, Ele, já liberou, quando você, está prestes, as trevas, fazem uma violência, se faz violência, contra o reino, dos céus, mas, os violentos, se apoderam, pela força, mas, os violentos, tomam o reino, pelo esforço, nesta manhã, você vai pegar, a bênção, que Deus, já preparou, para você, eu disse, nesta manhã, é chegado, o tempo, de você, romper, e pegar, a bênção, que Deus, já preparou, para você, ah, toda sorte, de bênção, te aguardando, mas, Deus, não vai fazer, o que você, tem que fazer, é você, que tem que pegar, é você, que tem que segurar, e para você pegar, para você segurar, você tem que entender, que você, vai ter que romper, você, vai ter que infligir, violência, você, vai ter que derrubar, você, vai ter que arrombar, você, vai ter que abrir caminho, para pegar, o que Deus, já preparou, para você, se ainda, não aconteceu, não é porque Deus, não queira, se ainda, não aconteceu, é porque você, não se determinou, a pegar, se ainda, Não aconteceu, é porque você não Infligiu violência para pegar Se ainda não aconteceu na sua vida É porque você está Num estado de status quo Você está parado Você está totalmente Inadiplente Você está em Inanição Mas você fica olhando, ai porque que não acontece É só você estender A sua mão Faça assim Tudo o que você precisa Está Totalmente disponível Para você Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou Agora é você que tem que Pegar a sua bênção Mas há uma força que te resiste Desde os dias de João Batista Você faz violência Desde os dias de João Batista Que há uma violência, uma força contrária Tentando impedir Há uma violência contra o reino dos seus Mas os rompedores Os violentos Eles se apoderam Pelo esforço Assim como aquela criança Chamada Peretis colocou a mão para fora Você tem que colocar a sua mão Para pegar a sua bênção Hoje você vai colocar a sua mão Para pegar a sua bênção Você não vai ser mais roubado Pelas trevas O problema é que as trevas Te fizeram pensar Que Deus não quer Te entregar As suas promessas O problema é que você acreditou Na mentira das trevas De que Deus não te liberou Ainda a bênção O que eu quero Que você entenda De uma maneira clara Hoje É que essa é uma mentira Das trevas A verdade é que Ele já te abençoou Ele não vai te abençoar Ele já te abençoou Tudo o que você tem que fazer É estender a sua mão É pegar a sua bênção E hoje você está aqui Para estender a sua mão Para romper Para pegar a sua bênção Para entrar pela porta Você não vai ficar na porta Você vai atravessar a porta Eu disse Você não vai ficar nas portas Você vai atravessar Você vai pegar A bênção que o Senhor tem para você Os violentos se apoderam Pegam 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 Deus já liberou Tudo para você É só você pegar É só você pegar Saiba que quanto mais resistência Você sente É porque você está mais perto De pegar Algo que você não pegou antes Se a resistência tem sido muito grande É porque a tua bênção É ainda maior do que a resistência O nível de resistência Te anuncia O nível de bênção Que você está prestes a pegar Vou repetir O nível de resistência Te anuncia O nível de bênção Que você está prestes a pegar Agora Entenda algo A bênção do Senhor É a capacidade de você Subjugar as trevas Vou repetir A bênção do Senhor É a capacidade de você Subjugar as trevas Gênesis 1 diz E os abençoa Deus e disse Eles frutificar Multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitar e dominar A bênção do Senhor Tem a ver com a tua frutificação Com a tua multiplicação Com você Se estender Com você Subjugar as trevas E com você Dominar O conceito de bênção No corpo de Cristo Está muito deturpado Na bênção Irmão Na bênção Está tudo ferrado Mas na bênção Não tem nada Mas está na bênção Não chame de bênção A sua realidade A bênção do Senhor É a capacidade Para você frutificar Se você não está frutificando É porque você ainda Não pegou A bênção do Senhor Se você não está multiplicando É porque você ainda Não pegou A bênção do Senhor Se você não está Crescendo Se expandindo É porque você ainda Não pegou A bênção do Senhor Se você ainda Não está tendo Domínio sobre os poderes Das trevas É porque você ainda Não pegou A bênção do Senhor Ele já liberou A sua bênção Mas é necessário Você romper É necessário Você pegar É necessário Você segurar O que Ele já liberou Para você Eu tenho uma pergunta Para vocês hoje O que Que está te impedindo Viver A vida Que Deus tem Para você Não adianta Você reclamar Não adianta Você murmurar Isso não traça A tua bênção Isso demora A tua bênção O que você tem Que fazer É se determinar A romper A pegar A sua bênção Eu vou pegar A minha bênção E ninguém Vai me impedir E se não há caminho Eu vou abrir Se as portas Estão fechadas Eu vou arrombar Porque dentro de mim Está um som Do rompedor Diga Eu sou um rompedor Eu sou um rompedor Diga Eu sou um rompedor Eu sou um rompedor Mas isso não traz Pegam Você só pega Com as suas mãos Aquele bebê Colocou a mão Para fora Porque ele estava Dizendo Eu estou pegando A minha herança Eu estou abrindo Um caminho Para pegar O que Deus Já liberou Para mim Hoje é dia Hoje é dia de rompimento Hoje é dia de rompimento Hoje o som do rompedor Vai se manifestar Na sua vida Hoje você vai segurar Você vai pegar As coisas Ao invés de murmurar Ao invés de reclamar Ao invés de você Transferir a responsabilidade Em outras pessoas Diga Eu sou um rompedor Diga Eu sou um rompedor Eu sou Tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivo aqui? Você só está vivo Porque você rompeu Você só está vivo Porque você rompeu Tem alguém aqui que nasceu? Se você está vivo Porque você nasceu E você nasceu Porque você é um rompedor Porque você abriu A madre Da sua mãe Mas agora você tem que pegar A sua bênção Por que que Pérez Colocou a mão para fora? Eu me perguntei isso Por muitos E muitos anos Por que que ele colocou A mão para fora? Simplesmente para dizer Eu sou o vencedor Sabe por que que ele colocou A mão para fora? Porque com a mão Que você pega É com a mão É com a mão que você pega É com a mão que você segura E quando você segura A sua bênção Não existe inferno capaz De paralisar a tua bênção É com a mão Ele colocou a mão para fora Não para simbolizar Que ele era o primeiro Ele era o vencedor Sino porque ele estava pegando A sua herança Por isso diz Mateus 11 No verso 12 Há uma violência Contra o reino dos céus Mas os violentos Pegam o reino Pela força Os violentos Abrem caminho E seguram As bênçãos do Senhor Este é um dia Para você abrir caminho Onde não há Hoje você vai quebrar Toda a resistência demoníaca Hoje os poderes Da feitiçaria Vão se quebrar Eu disse Hoje os poderes Da feitiçaria Vão se quebrar Hoje a resistência Do inferno Vai ser despedaçada Sabe por quê? Porque não há nada Que consiga deter A unção do rompedor O rompedor irá Na sua frente E eles romperão E passarão Pela porta O que há Por trás da porta 1 Coríntios 16 No verso 9 Diga Eu sou um rompedor Eu sou um rompedor A resistência Entenda a mensagem A resistência Você está sentindo Pressão Quanto mais pressão Você sente É porque você está Mais perto De pegar o que Deus Já te entregou Ele já te abençoou Está sentindo pressão? Está sentindo que não dá mais conta? Está sentindo que não consegue segurar mais? Então É aí onde você tem que romper É aí onde você tem que pegar A sua benção É aí onde você tem que abrir o caminho Porque você está perto Porque você está perto Você está prestes A pegar as oportunidades de Deus 1 Coríntios 16 No verso 9 Diga Eu sou um rompedor Eu sou um rompedor Fale para a pessoa que está do seu lado E diga Deus não me mandou ser fofinho Deus me mandou ser um rompedor Tem alguém aqui que acredita nisso? Tem alguém aqui que acredita nisso? Deus não mandou você ser fofinho Deus mandou você ser um rompedor O problema é que a religiosidade Criou um protótipo Do que deve ser o cristão Tudo bobinho Tudo Por isso que você vê a vida das pessoas Que não sai do lugar Porque nunca foram ensinadas a romper Nunca foram ensinadas a exercer a violência No mundo espiritual Nunca foram ensinadas A abrir o caminho E pegar a sua bênção Elas ficam todas sorridentes Se for da vontade do Senhor Vai acontecer Há muitas coisas que são da vontade de Deus E não estão acontecendo na tua vida Sabe por quê? Porque você não pegou Porque você não rompeu Porque você não estendeu a sua mão 1 Coríntios 16 No verso 9 O apóstolo Paulo entende De maneira clara O que são as portas Diz Porque uma porta grande e oportuna Diga grande e oportuna Para o trabalho se me abriu E há muitos O que? E há muitos o que? Uma porta grande E cheia de oportunidades Diz no original Diz no original Aqui está traduzido como oportuna Sabe o que diz no original? Uma porta grande e cheia de oportunidades Se me abriu Porém Há muitos inimigos tentando me bloquear O apóstolo Paulo entende Entende que por trás de cada porta Há muitas oportunidades Ele diz A porta é grande Há muitas oportunidades Porém Há uma batalha nas portas Que precisa ser librada Há muitos inimigos Se você não quer Sofrer pressão Não peça para Deus te dar As melhores oportunidades Porque as melhores oportunidades Elas sempre terão as maiores resistências Vou repetir isso As melhores oportunidades Sempre terão as maiores resistências Quantos aqui querem as oportunidades pequenas de Deus? Só um falou amém Quantos aqui querem as oportunidades pequenas de Deus? Quantos aqui querem as grandes oportunidades de Deus? Agora a pergunta é Você está determinado a romper? Você tem que romper? Você tem que fazer força? Você precisa pegar O que Deus já te entregou O apóstolo Paulo diz Uma porta grande e cheia De oportunidades Se me abriu Porém Não vai ser fácil atravessar a porta Porque há muitos adversários Há muitos inimigos Novamente Voltamos A Miqueias 2 no verso 13 O rompedor Abrirá o caminho E eles romperão E passarão pela porta Você está numa batalha Na porta Das suas bênçãos Vou repetir Você está numa batalha Na porta das suas bênçãos A tua bênção está na porta Diga isso para a pessoa que está do seu lado Tua bênção Tua bênção está tão perto Está na porta Te aguardando Mas Junto com A tua bênção Junto com as portas Estão também os inimigos Por isso é que Mateus 11 disse Você faz uma violência Contra o reino Dos seus Mas Os violentos Pegam As oportunidades Tem alguém aqui Que vai pegar As oportunidades de Deus Tem alguém aqui Que vai pegar As oportunidades de Deus Tem alguém aqui Que vai segurar as oportunidades de Deus Tem alguém aqui Que vai romper hoje Tem alguém aqui que vai romper hoje Diga para a pessoa Que está do seu lado Eu vou pegar as melhores oportunidades Porque eu sou Um rompedor Deus não te trouxe nesta manhã Para você ouvir Mais uma mensagem Deus te trouxe nesta manhã para ativar Algo dentro de você Para despertar o teu espírito Para não se conformar Mais a ter uma vida medíocre Uma vida Que não reflete o Deus que você tem Não diga Que é vontade de Deus você viver a vida Que você está vivendo porque não é Não diga Que é vontade de Deus O que está acontecendo com você porque não é Não diga Que se for de Deus vai acontecer porque não vai Só vai acontecer quando você se determinar A fazer acontecer Só vai dar certo quando você fizer dar certo O problema é que a religiosidade te colocou Numa posição passiva Onde você só murmura Só reclama Só fica magoado pelo que vê Que outros Conseguem Conseguem pegar e você não pega Subirá diante deles o rompedor E eles romperão Não diz apenas Não diz apenas que Jesus abriria o caminho Diz que você e eu também romperíamos E eles romperão Diga eu vou romper Diga eu vou romper Diga eu vou romper Diga eu vou romper E passarão pela porta O que há por trás da porta Oportunidades Paulo diz O grande apóstolo Paulo Diz uma porta grande e cheia de oportunidades Se me abriu Uma porta grande e cheia de oportunidades está te aguardando Porém Há muitos inimigos Há muita resistência O apóstolo Paulo não estava falando De inimigos de carne e sangue Ele estava dizendo Há muitos inimigos espirituais Tentando me resistir Embora Embora Os poderes das trevas Usem as pessoas para te resistir Mas você sempre deve entender algo A nossa luta não é contra a carne e sangue É contra os principados Potestades Governadores Hostes de maldade Nas regiões celestiais As trevas usam As pessoas para te resistir Mas a tua luta não é contra as pessoas É contra as trevas Que estão usando as pessoas É por isso que hoje você vai destravar algo no mundo espiritual É por isso que hoje você vai romper algo no mundo espiritual É por isso que você vai arrebentar algo no mundo espiritual Hoje você vai atravessar pela porta Hoje você vai pegar a sua bênção Hoje você vai abrir o caminho para que a glória de Deus se manifeste Hoje é um dia de rompimento Eu disse hoje é um dia de rompimento Hoje é um dia de você arrebentar Todas as resistências das trevas Se você sentiu muita pressão Saiba Que quanto mais perto está uma mãe de dar a luz Maiores são as contrações Maior é a dor Se você sentiu essa pressão Essa pressão nada mais é do que as contrações de algo que está prestes a nascer Mas para algo nascer é necessário romper Para algo nascer é necessário arrebentar a resistência Para algo nascer é necessário você estender a sua mão E pegar o que o Senhor tem para você Hoje é um dia de rompimento na tua vida Hoje inicia uma nova fase na tua vida Eu não vim aqui para te pregar uma mensagem Eu vim aqui para despertar em você o espírito do rompedor Para você romper E para você pegar O que de fato Deus já liberou para você Não diga Que se não aconteceu é porque não foi vontade de Deus Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Não chame de vontade de Deus Não chame de vontade de Deus a sua realidade Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos Mas você precisa pegar as suas bênçãos Porque o reino dos céus é daqueles que pegam Que se apoderam pela força A pergunta é Você está disposto a pegar a sua bênção hoje? Três pessoas Você está disposto a pegar a sua bênção hoje? Você está disposto a pegar a sua bênção hoje? Fique em pé no seu lugar Agora Se você está feliz com essa vida medíocre que você tem Essa ministração não foi para você Se você está conformado Com o que você não vive Essa ministração não é para você Agora se você disse Eu estou determinado A pegar O que o Senhor já liberou para mim Você está no lugar certo Você está no tempo certo E você está com as pessoas certas E hoje algo vai acontecer na sua vida Erra suas mãos o mais alto que você puder Aí onde você está Começa a orar nas línguas do Espírito Abra sua boca Mateus 16 Jesus disse As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Mateus 16 Jesus disse As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja E não prevalecerão contra a igreja E não prevalecerão contra a igreja Porque a unção do rompedor arrebentará Arrombará todos os portais do inferno Erga sua voz aí onde você está Que algo está prestes a acontecer na sua vida A resistência das trevas está prestes a se quebrar Os bloqueios das trevas estão prestes a desaparecer Vamos, abra sua boca Vamos Vamos É com você É com você A tua bênção está na porta A tua bênção está As portas Mas você precisa pegar a sua bênção É com as suas mãos o mais alto que puder E nesta hora eu ministro no teu espírito A unção do rompedor Eu falo ao teu espírito nesta hora E eu digo que se ativem você a unção do rompedor Para você viver o que Deus já preparou para você Receba aí onde você está A unção do rompedor Você não vai ficar na mismice Você não vai ficar no mesmo lugar Você não vai ficar estagnado Você não vai ficar parado Você vai viver o que Deus já determinou para você Abra sua boca Erga suas mãos o mais alto que você puder Nesta hora tomamos autoridade contra todo o poder das trevas Todo o poder da feitiçaria Nesta hora se quebra Todo o poder da feitiçaria se quebra Todo o encantamento se quebra Todo o trabalho feiticeiro nesta hora se quebra Não pare Você está rompendo Todo o altar das trevas se quebra nesta hora Todo o sacrifício oferecido às trevas nesta hora é anulado em nome de Jesus Eu tomo autoridade nesta hora contra todo o poder das trevas Que se levantou para tentar resistir o nosso avanço Para tentar paralisar, para tentar sufocar Para tentar desanimar Para tentar segurar E decreto nesta hora que se rompe Se quebra Os poderes das trevas se quebram Os poderes das trevas se quebram nesta hora Em nome de Jesus A unção do desbravador está em você A unção do desbravador está em você Você vai romper Você vai passar pelas portas E você vai pegar a sua bênção A unção do desbravador está em você Se quebra todo o poder das trevas em nome de Jesus Todo o poder do ocultismo se quebra Todo o poder do espiritismo se quebra Todo o poder da mazonaria se quebra Todo o poder do satanismo se quebra agora Em nome de Jesus En nome de Jesus Nesta hora decretamos Que todo o poder das trevas É quebrado É quebrado É quebrado É quebrado Comence a marchar aí no seu lugar Comence a marchar aí no seu lugar Exércitos de Deus Nesta hora são liberados Os exércitos de Deus São liberados nesta hora Exércitos de Deus Anjos do Senhor Anjos do Senhor são liberados Para provocar esse rompimento Toda a porta fechada nesta hora se abre Eu disse toda a porta fechada nesta hora se abre Marche 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 As portas do inferno não prevalecerão contra você Você está avançando nesta hora E as portas do inferno estão caindo nesta hora As portas do inferno não prevalecerão contra você Ramacatarabacatasayaralabacatara Isso Marche 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 É para marchar É para marchar Ramacatarabacatara Você está avançando Seus pés estão ficando libertos de todo grilhão Toda a cadeia está se arrebentando nesta hora Tudo que impedia você de avançar Está sendo despeda e está sendo despedaçado nesta hora Vamos Marche 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 Continua Continua marchando Continua marchando O que está acontecendo no mundo está acontecendo no mundo espiritual Você está acontecendo no mundo espiritual Você é um guerreiro, você é uma guerreira de Deus Vou repetir Você é um guerreiro, você é uma guerreira de Deus Você é um guerreiro, você é uma guerreira de Deus Continue marchando Eu preciso que coloquem nos telões Isaías 45 Essa é uma palavra profética para você Isaías 45 Você está rompendo hoje Você está rompendo hoje Você é um rompedor Você é um desbravador Você é um abridor de caminhos Assim diz o Senhor Ao seu ungido A Diga seu nome Vou repetir Assim diz o Senhor Ao seu ungido A Fernando Assim diz o Senhor Ao seu ungido A Fernando A quem tomou pela mão direita Levante a sua mão direita Pérez Abriu o caminho com a sua mão A palavra diz que o Senhor te toma pela mão direita A quem tomou pela mão direita Para quê? Para abater as nações na sua face E para desingir os lombos dos reis E para abrir diante dele As portas Que não se fecharão Ei Levante a sua mão direita O Senhor te toma pela mão direita Para quê? Para abrir as portas Eu profetizo Segundo esta palavra Que não haverá porta fechada para você Eu disse Não haverá porta fechada para você Eu disse Não haverá porta fechada para você Continua e disse Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas Quebrarei as portas de bronze E despedaçarei as trancas de ferro Segura aí a mão do Senhor Ele te segura pela mão direita A mão com a qual você vai pegar A sua bênção E Ele diz que as portas Não se fechariam para você Mas Ele também promete Que Ele irá adiante de ti Para endireitar os caminhos tortuosos Faça assim Continue Nesta hora Nós dizemos que todo caminho tortuoso Todo caminho tortuoso Vem a ser endireitado nesta hora Os caminhos tortuosos se endireitam nesta hora Se alinham nesta hora As portas de bronze se quebram nesta hora Vamos As portas de bronze se quebram As trancas de ferro se despenaçam E no verso 3 diz Datei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Faça assim Depois do rompimento Vem os tesouros escondidos Vem as riquezas encobertas Eu quero profetizar algo sobre a sua vida hoje Nos próximos seis meses A sua vida financeira vai dar uma virada Eu disse nos próximos seis meses A sua vida financeira vai dar uma virada Amém Eu disse nos próximos seis meses A sua vida financeira vai dar uma virada Amém Você não está entendendo? Eu disse nos próximos seis meses A sua vida financeira vai dar uma virada Amém Porque o Senhor vai te entregar Os tesouros escondidos As riquezas encobertas Para quem? Para que você saiba Que Ele é o Senhor O Deus de Israel Que te chama Pelo teu nome Mão direita levantada Agora você vai abrir a mão Porque agora você vai pegar Agora é a hora de você pegar a sua bênção Tem alguém aqui que vai pegar a sua bênção? Tem alguém aqui que vai pegar a sua bênção? Pegue 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 a prosperidade Pegue as oportunidades Pegue a abundância Pegue a saúde Pegue a prosperidade Vamos E para finalizar Nós vamos fazer algo O rompimento tem a ver com despedaçar Existe uma palavra no hebraico Que é a palavra ruach Ruach É uma palavra usada Para espírito Ruach Significa espírito Mas ruach Também significa Quebrar em pedaços E ruach Significa gritar Nós vamos fazer algo profético Nesta hora Nós vamos gritar Não te ouvir Você vai colocar para fora A unção do rompedor Levante a sua mão direita Eu vou contar até três E você vai gritar Agora presta atenção Você só vai parar de gritar Quando você sentir Que se quebrou Enquanto isso Você grita Você está preparado? Sim Um Dois E Três Uoooooo 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 Wooooahhhh! 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 Woooahhhh! Wooooahhhh! website underway A CIDADE NO BRASIL 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 As PORTAS DO INFERNO NÃO PREVALECERÁN CONTRA VOCÊ A CIDADE NO BRASIL 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 Te adoramos, ó Senhor Tu és de cruz e do amor Te damos toda glória Te damos toda glória Te damos toda glória Te adoramos, ó Senhor Tu és de cruz e do amor A palavra do Senhor diz em Provérbios 3, no verso 9 Provérbios 3, no verso 9 Acontecerá algo com as tuas finanças, tuas finanças romperão Lembre-se que tanto celeiros e lagares eram tipos de negócios Dentro do contexto das escrituras Celeiros e lagares eram tipos de negócios Em um outro contexto de agricultura Mas eram negócios O que a palavra do Senhor diz? Honra o Senhor com os teus bens E com as primícias da tua renda E algo vai acontecer Vai vir um rompimento nos teus negócios Vai vir um transbordar nas tuas finanças Amém Quando você honra o Senhor com os teus bens Você provoca um rompimento nas tuas finanças Amém Não te ouvi Quando você honra o Senhor com os teus bens Você provoca um rompimento nas tuas finanças Amém Então, nesse momento, você vai honrar o Senhor com os teus bens Agora, presta atenção A palavra do Senhor, ela não volta vazia Mas então, por que que muitas vezes Não acontece Para mim Se a palavra do Senhor não volta vazia Porque tão importante Como a tua oferta É o teu coração Não adianta de nada você Ofertar com um coração desgostado Incrédulo Forçado Não vai acontecer Quando você Oferta com um coração Alegre Ele ama Quem dá Com alegria Amém Na lógica humana Quando você oferta Você está perdendo dinheiro Na lógica divina Quando você honra o Senhor Você provoca um rompimento nas suas finanças Amém Então, aí onde você está Eu quero que você Tome uma oferta Você vai selar a palavra Liberada hoje Amém Por que que cada vez que Deus Aparecia Ou falava No antigo testamento Ele se edificava Um altar de adoração Sacrificando Para selar o que Deus tinha falado Cada vez que Deus te dá uma palavra E você reage Ofertando Você está selando Essa palavra Está dizendo Está selado Vai acontecer Dessa maneira Então Você tem a oportunidade agora De honrar o Senhor É fácil honrar de lábios O difícil mesmo É honrar de verdade Por isso a palavra diz Adoradores em espírito Mas também em verdade Tome a sua oferta Aí onde você está Todo mundo em pé Ninguém assentado Todo mundo em pé Todo mundo Não sei porque você se assentou Ah mas eu não vou ofertar Não interessa Você vai respeitar Quem está ofertando E estenda suas mãos Se você já tem a sua oferta Pode vir aqui na frente Se você não tem dinheiro Pode passar no cartão Você que está nos assistindo Você também pode ofertar Aí tem na sua tela Um botão Não fique Sem consolidar O que o Senhor Liberou para você E se você já ofertou Ergue as suas mãos Bem alto Pai Eu oro Por cada uma das pessoas Que não apenas ouviu A tua palavra Sinal que a colocou Em prática Cada um daqueles Que entende Que o Senhor Também Que ser honrado Com a nossa renda Com as nossas primícias Com os nossos rendimentos Financeiros Eu abençoo Cada pessoa Que oferta Com alegria E eu digo Pai Que eles venham A experimentar Um transbordar Assim como Tua palavra diz Não é a minha palavra É a tua palavra Que diz Honra o Senhor Com os teus bens E as primícias Da tua renda E Se encherão E transbordarão Se encherão Os teus celeiros E transbordarão Os teus lagares Pai Pai Que venha um rompimento Nas finanças De cada quem Que ofertou Com alegria Cada quem Que selou A palavra Em nome poderoso De Jesus E se você Concorda Você diz Amém E se você Concorda Você diz Amém Queria chamar Apóstola Débora Aqui na frente E queria que vocês Colocassem Nos telões Provérbios 31 Ainda não Acabamos No verso 23 Seu marido É estimado Entre os juízes Quando se assenta Com os anciãos Da terra Presta atenção Está falando Da mulher virtuosa Todo o capítulo 31 E diz Seu marido É assentado Com os juízes Quando se assenta Com os anciãos Da terra As portas Era o lugar Onde os anciãos Da terra Se assentavam Há uma unção Nas mulheres Para gerar As riquezas Nenhuma mulher Acreditou Então Já era Já era Vou repetir Mais uma vez Há uma unção Nas mulheres Para gerar As riquezas Amém E apóstola Débora Vai orar Pelas mulheres Agora Amém Não tem outra Apóstola Débora E você mesmo Amém Então mulher Levante a sua mão Bem alto Aí onde você está Amém Aleluia Pai Pai nesse momento Em nome de Jesus Nós nos apresentamos Como um exército De mulheres Amém A tua palavra diz Que o Senhor Romperá E virá um exército Atrás de ti E todos romperão E nessa hora Eu declaro Que esse exército De mulheres Que se encontra Nessa casa Apostólica Venha se levantar Para romper Porque o rei Porque o rei Está diante De nós Ele abrirá O caminho E nós Atravessaremos Atravessaremos Pelas portas E nós Acharemos Pastagens E nós Romperemos E viveremos A abundância Que o Senhor Delegou Para nós Por isso Em nome de Jesus Nessa hora Eu declaro Sobre esse exército De mulheres Que elas Venham a se levantar E que tudo aquilo Que elas Colocarem Em suas mãos Venham a prosperar Nesse tempo Em nome de Jesus Que o coração Delas Venha se alinhar As ideias Do teu reino Para que elas Venham a serem Empreendedoras Do teu reino Para que elas Venham a implementar As ideias Criativas E venha trazer Prosperidade Para sua casa Para o seu cônjuge Para todos os lugares Onde elas Passarem Em nome De Jesus Eu declaro Abundância Sobre a vida Delas E digo Que sobre as mãos Delas Se encontram O poder A capacidade A habilidade A estratégia A unção O governo Para prosperar Daqui Aos próximos Seis meses Eu declaro Que essas mulheres Se levantam Com ideias Mas também Com ações Estratégicas Para trazer A transferência De riquezas Que o Senhor Determinou Para nós Nesse tempo Em nome De Jesus E se você Crer nisso Diga amém Aleluia Glória ao Senhor Nós queremos honrar Nessa hora Apóstola Débora Nós Filhos da casa Aqui está Aqui está Nossa oferta De honra E um presente Com muito amor Para expressar Nossa gratidão Pela senhora Cadê os cartazes Casas e igrejas Aqui está Nossa honra Para a senhora Nesse dia Cartazes Alguém trouxe Cartazes E eu Lindo Muito obrigada Muito obrigada Estenda suas mãos Pai Tua palavra diz Pai a Tua palavra diz Mulher virtuosa Quem achará Obrigado Pai Porque o Senhor Nos deu A possibilidade De acharmos Uma mulher virtuosa Na apóstola Débora Uma mulher guerreira Uma mulher intercessora Uma parteira Dos teus propósitos Uma mulher que dá À luz Os teus planos Nesta hora Nós Reconhecemos O dom Que o Senhor Nos deu Na vida dela E te agradecemos O Pai Por tê-la Feito nascer No tempo certo E por ter Nos conectado A ela Nesta hora Nós abençoamos Ela Liberamos Uma nova fase Na vida dela E decretamos O Pai Que os teus Propósitos Os teus Dessígnios Na vida dela Começam a se manifestar Começam a florescer Começam a frutificar Começam a brilhar Começam a brilhar Como nunca antes Aconteceu E Pai Que riquezas E honra Sejam a herança Dela E que Seus dias Sejam multiplicados Sobre a face Da terra Nós abençoamos Nos abençoamos Ela nesta hora Reconhecendo O privilégio De a honra Que temos De conhecer Uma mulher Que Deus Preparou Na eternidade Para ser Uma líder No teu exército Para ser Alguém Na frente De batalha Para ser Alguém Que governasse E reinasse Sobre Tudo aquilo Que o Senhor Determinou Nos teus planos Abençoamos Ela em nome De Jesus Amém Parabéns Para você Nossa Dada Querida Felicidade Muitos anos De vida Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades